Gênesis capítulo 13, Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E aí Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que Dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Abraão e Ló separam-se, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os periseus habitavam então na terra. E disse Abraão, e disse Abraão, é Abraão, e disse Abraão a Ló, ora, Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló aos seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varãos de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, Depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Man, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Feito limpo, e tenham todos um ótimo dia. Em tudo das graças, Deus é bom. Amém, amém, amém.